Muito bem, muito bem. Olá, pessoas. Eu sou o Paulo Coi. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de volta com a nossa série de Marvel, Midnight Suns. Vamos... Cara, a gente tem que coletar essas paradinhas aqui, hein? Então vamos começar do começo. Coletando esse rolê, a gente tem... Nós temos que coletar todos. Quantos são todos? Não sei. Mas todos que estão na Abdias. Então temos que sair olhando tudo aqui. Loucura, rapaz. Nunca vi um negócio desse. Mas vamos lá. Espero que o jogo avise. Parabéns, você coletou todos, porque senão eu vou ficar rodando essa bagaça aqui. Até o dia de amanhã. Ativou. Passou. Boa, zero meia. Do lado de fora? Eu acho que já não tem, né? Acho que só aparece do lado de dentro. Sempre na procura. Ok. Meus uniformes. Opa. Ah, mas por conta dessa missão estar disponível, parece que está aparecendo mais bolinhas. Sei lá. Estranho. Batiou. Olhou para um lado, olhou para o outro. Opa. Toma. Eu acho que para lá já não tem, sacou? Eu estou com aquela sensação de que o jogo não vai me avisar quantos estão faltando. Caraca, eu nunca subi essa escada, velho. Deixa eu só descer esse corredor. Por exemplo, no quarto da Hunter nunca apareceu essas paradinhas. Isso aqui é o quarto da Wanda, né? Caraca, eu vou subir aquela escada. Nunca subi. É nessas horas que a gente descobre coisas... Escondidas. Ah, meu Deus. Olha, um baú dourado. Uma chave. Eu não acredito nisso, velho. Um livro que a gente não consegue ler. Mas tem um baú dourado, amigo. Pode abrir. Midnight Sun 2, paleta lendária. Alguns acessórios. Interessante. E tem mais escada. Acho que dá para subir mais, hein? Não, aí também... Aí já é demais também, né? Opa. Páginas esbotadas no diário. Diário da Isoladora, 13 de julho de 1689. Um clã de bruxas de outro continente veio nos ajudar. Como eu gostaria de poder fazer mais... Mas Lilith e eu chegamos aos nossos limites. Enviei um selo lunar para ela em Salem. Através dos Cavaleiros de Uldagor. Isso, com certeza, vai resolver os problemas que estão nos enfrentando. Estão enfrentando. Vencimento arcano chegou no nível 3. Recompensas. Baús comuns não requer mais... Chave arcana. Uou! Agora eu posso abrir todos os baús brancos. Eu pensei que ia ter mais coisa, hein? Engraçado. A escada da escada para subir é uma, para descer é outra. É um formato. Não. Parece que não terminei ainda não, hein? Volte até Carol Danvers. Já concluí sim. Aí, o jogo não avisa não, amigo. Você vai ficar rodando... Você tem que ficar ligado no plantão, cara. Carol Danvers. Olá. Se a Crossebrais matou o Faustista. Excelente. Obrigado, Hunter. Determinação da Hunter e uma chave arcana. Valeu mais pela coleção de itens do que qualquer outra coisa. Isso. Foram poucos, na real. Vamos abrir aqui. Tem alguém querendo falar comigo. Nós estamos numa manhã muito bonita para fazer uma missão. Eu estou pensando seriamente em fazer uma missão de história. Aqui a gente já está com nossos rolês heróicos rodando. Não. Nós não temos dados. Ah, não. Está rolando sim. Está rolando sim. Aqui. Beleza. Apesar que a gente não tem mais muitos dados. Deixa eu ver aqui. Também já deve estar rolando pesquisa. Eu já deixei tudo encaminhado, na verdade. No final do vídeo anterior. Pesquisa. Já está rolando pesquisa do soro da verdade. É. Bom, agora, meus amigos. É missão. Vamos embora. Eu acho que vou fazer a missão principal, hein, galera. Estou com a sensação de que vai ser a missão principal. A não ser que o herói esteja bloqueado. Não. Não, porque o herói principal é a Hunter. Missão de história. Inspirar o gama comum. E créditos. A gente está sem grana, né? O melhor que há. A comunidade da Hydra interceptadas... As comunicações da Hydra interceptadas nesta área indicam uma nova ameaça para os heróis investigarem. Cara, eu queria levar... Nossa, os personagens que eu queria levar... Era a Carol Danvers. Mas ela está em operação. Uma galera que está machucada. Então vai ter que ser... A Nicole Bellick. E o doutor... E o motoqueiro. Não tem outra opção. São eles. Ficamos sem... Não tem o que fazer. Caraca, ficou bonito, hein? Olha... O uniforme Midnight Sun está bonito demais, velho. E aí, vamos fazer... Vamos desbloquear o dos outros. Os dois têm a operação, né? Ei! Konichiwa, friendo. Vamos nessa. Vou até salvar o jogo. E vai que não dá pra salvar o jogo. Eu acho, eu acho que as missões de história agora, eles estão se aproximando pra gente desbloquear o Hulk. Eu acho que as missões de história agora, eles estão se aproximando pra gente desbloquear o Hulk. Eu acho que as missões de história agora são melhor. As forças de hidro-fórdia estão me causando problemas. Vamos levar eles. Estamos indo. Esse é o único que tyro! Você sabe. 45. Causa dano ao inimigo ou cura e é ágil. Puts. Sequência 2, roubo de vida. Concede mais um de sequência e mais um de custo de heroísmo. A todas as cartas, drenar alma. Portal. Criar uma queda com chance maior de nocautear inimigos por 2 turnos. Bem-vindos, assistentes. Mas a gente nem precisa disso, cara. Por que eu escolhi esse cara aqui? 13. Eu pego aqui, ó. Baldinho. Ou... Era pra ter feito o contrário. É... Não é difícil, cara. Eu jogar vou ganhar uma jogada extra. Acontece. Ahn... Que? Ah, tá. Aqui vamos. Ah! Ah! Subiu de nível. Valeu, Nico. Ah, acabou minhas jogadas, velho. Obrigado, gente. Tenho dois itens. Ahn... Selecione o oraggure e talismã do... Gente, material. Aplica vulnerabilidade a veículos. Então... Vão ter errado. Mas... A gente ainda pode fazer algumas coisas. Como, por exemplo... Selecione... É a hora de subir! Não! Selecione! 60 de dano... No meu nobre consagrado. Ahn...ahn...ahn...ahn...ahn...ahn...ahn. Oh, oh...oh...oh... oh no...oh! Ahn...ahn...ahn...ahn...ahn...ahn. Ahn...ahn...ahn...ahn...ahn...ahn...ahn...ahn...ah... Pra esse aqui mata Deixa eu ver se tem algum que eu posso causar dano Aqui eu não vou matar o cara Aqui eu vou matar esse cara E causar dano nesse Melhor Maximalizar o dano causado Sempre melhor Eu vou manter essas cartas aqui E vamos pra rolê Eu acho que vai acontecer alguma coisa ainda Não é possível que vai ser tão fácil assim Eu sempre esqueço de olhar pra ver se tem sniper Olha o contra-ataque Colpe rápido Repulsão e ágil Opa, tem um cara aqui Tá dando uns tremelique Se eu empurrar isso aqui Nesse consagrado de cá Sacou Esse aqui é de deslizar Poderia deslizar esse aqui pra cima dele É porque eu não gosto do sniper, velho Dá nervoso Repulsão e ágil Se o sniper tivesse... Não, se bem que nem dá pra detonar o sniper não Deixa eu fazer a matemática aqui Pra gente fechar esse combate nessa rodada Se eu revelar o sniper, acho que dá Então, motoqueiro Uhul 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 Puxou Agora vamos abusar Das nossas jogadas de sequência De roubo de vida, então Só que o problema dessa sequência É que não dá pra atingir todo mundo Vacilão Opa Golpe rápido, repulsão ágil Não posso fazer isso aqui Certo Jogada restituída Massa, demais Portal pro inferno, vamos trocar um desses Vamos ver o caramba Boa Por um Passinho não dá pra dar essa sequência Ah, deixa eu substituir essa cura aqui Que a gente não vai usar Ah, suete Repulsão vigorosa em qualquer direção Nossa Era disso que eu tava precisando É o seu combate Com certeza vão ter dois combates Nessa missão E agora roubo de vida Não que vá roubar muita vida De um Macaio, né Ah, roubo, vim, show aí Não é possível que só foi isso Por que é que para cada um desses sites As vezes nós tiramos, parece que dois mais aparecem no seu lugar Patiência A худra, certamente, cresceria o nome Eu pesquisava um verdadeiro Isso foi mais fácil Mais fácil do que isso Eu também moro com meu nome Sabertooth. Um pedaço de preços que você colocou na cabeça de sua cabeça. Runt. Muito ruim ele nunca disse que tinha que permanecer em seu corpo. Bem... Muito ruim para você. Grande palavras. Para um homem morto. Você tem uma coisa correta hoje, Sabertooth. Hads estão definitivamente chegando. Oh, olha. Outra manchinha. Você se sente... errado. Comparado com ele? Boa ponto. E agora eu consigo matar dois Runt com um pedaço. Talvez eu deveria pagar Hydra. Ok. Nós não temos o Hulk, mas temos o Wolverine. Derrote o Dente de Sabres para concluir a missão. Dica, o Dente de Sabres não espera até o turno do inimigo para atacar. Ande logo. Meu Deus! Só eu, o Wolverine? Por que você chamou-lhe um animal, senhora? Veja suas ouvidas, Creed. Ela não estuda. Perfeito. Vamos ver quais são as cartas do Wolverine. Golbe rápido. Provocação ágil. Ou seja, ele é tanque. Perfeito, cara. Sequência, provocação. Fortificação. E incontrolável. Comprar duas cartas de Wolverine. As cartas de Wolverine. Ganha. Roubo de vida por dois turnos. Beleza. Caraca, que conjunto perfeito. Minha build de healer. Estou pensando, estou pensando rapidamente o que eu posso fazer. Ok, cadê o provocação ágil? Sequência com provocação, provocação ágil. Nossa, são 15, né? A sequência provocação. Caraca. Caraca! Ele se movimenta igual ao governo do X-Men e do Street Fighter. Não parece bom para você. Você não é bom para mim. Agora, a maior ideia, de não quente. Agora, por exemplo, vou fazer um Love... Ele vai ficar com 1,5 milhão... Agora, por uma vez. Agora, espera tudo e vai se liberar para você. Agora, por exemplo... Now, perché vai virar um Zero Zone. Agora, vamos pensar em cinco minutos e vou dar um psycho. Vamos ver o que? É, vamos abrir o outro lado. Não, vamos brincar. Fazer um Homem é uma Homem mas. Não, vamos ver o outro lado. Vamos deixar o Homem! Quem? O Homem é um Homem é um Homem é um Homem é um Homem. Eles não vão esquecer disso. É o seu melhor golpe? Pelo menos o Logan pode curar. Como você espera de continuar? Você teve a sua chance. Tem algum backup que vem. O Wolverine pode ser terso, mas pelo menos ele não é um morto de sangue. Agora ele não vai. A gente pode levantar o incontrolável de novo. Mas eu vou levantar a fortificação. Só para ter um contra-ataque. O poder da luz. Poder levantar o incontrolável. Mas eu vou meter duas. Aqui no dente sabe. Eu já derroto ele pela primeira vez. Normalmente vilões a gente tem que derrotar duas vezes. Cada duas cartas ele ataca. Calma que estou cheio de carta de cura aqui, Wolverine. Ou não. Como esse ataque vai ser ágil. Ah, não vai ser KO, né? É considerado KO. Colar de marfim. Alvo derrubado. Jogada restituída. Show. Colar de marfim. A próxima carta de ataque de Hunter jogada não será descartada. E é grátis. Agora, Wolverine. Sequência 4. Provocação. Cacete. Isso vai ser lindo. Controlar... Ah, só tem uma jogada. Então vamos com... Com esse daqui que eu vou pegar e vou fazer a... Não! 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 Caraca, meu irmão. O Wolverine é irado pra cacete, velho! Ah, esqueci do tal move. Nossa, esqueci do tal movimento. Dois turnos, já. Vou tratar aqui. A gente não respondeu! Deixe-nos ver se eles têm uma resposta para isso. Deixe-me primeiro! E come-se primeiro! A gente se muda em cima do que ele se faz! Que coisa é uma jogada! E que coisa é uma jogada! Que coisa é uma jogada em cima do que ele não pode! Da manhã, fica bem! A gente vai ter mais uma jogada na cor. E aí, Wolverino? Pô, o problema é só sobre você, irmão. Incontrolável. Caraca, ele usa o incontrolável e tira ela do stun. Muito bom. Provocação ágil, roubo de vida. Sequência, 3 e roubo de vida. Se eu utilizar essa carta aqui... Não, não mata. Nem a Hunter, velho. Uh, eu botei a carta assim da Hunter. Peraí. Causa dano de repulsão vigorosa. E repulsão vigorosa a cada inimigo numa área. Hum, não cabe, mas cabe aqui, hein. É ágil? Não, não é ágil. Caraca, o Wolverino tá com um ponto de vida. Eu tô maluco. Como é que eu deixei isso acontecer? Segura aí, Wolverino. O dente de sabre bate com uma raiva, amigo. Ah, isso aqui vai ser legal. Eu vou fazer isso rápido. Every once in a while, the legends are true. Foi maneiro. A gente ainda tem o movimento. Dessa vez eu não esqueci. E quem vai dar o movimento é óbvio. Que é o X-Men Origins Wolverino. Wolverine. Encontrar um bonito danado, hein, rapaz. Cara, eu não vou nem trocar as cartas. Porque tá tão bonito esse combate. Mais reforços? Então, ele é algum tipo de... Hum, 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 hum. Ok. Sequência 4, provocação. Pô, mas aí gasta 2 de energia. Enquanto estiver na mão, concede 15 de bloqueio. Repulsão ágil. É, pronto. Repulsão ágil. Porque aí a gente não precisa gastar a carta, né? Nossa, mas eu preciso me movimentar. Porém, se eu fizer a ação de movimento do Wolverino... E aí ele bate nos dois e mata os dois. Boa, Wolverine. Um tackle. Sem gastar ação. Nenhuma. Pronto. Agora é porrada no... No... Sabatute. Vou pensando aqui se eu faço algumas recompras. Provocar ágil. Sequência 3, então ele causa 30 de dano. Aqui é 15. Aqui é uma cacetada de dano. Dá pra acabar, hein? Vamos trocar essa carta aqui? Ah, agora dá pra matar. Acho que agora dá pra matar, hein? 51. Mas aqui eu vou precisar de 4. Aqui eu vou dar 15 com 15, 30. 60. 60, certo? Mais 60. 120 de dano. É, acho que dá. Vai lá, Wolverine. Ah! Cara, eu estou jogando o X-Men versus Street Fighter, né? Tá muito X-Men versus Street Fighter. Você tem que fazer melhor do que isso. Só vai zoar o rolê se ele atordoar o Wolverine com esse golpe aí. Nada! Você é brabo! De novo! Um, dois, três, quatro. Não, não queria ver o bubom do Dente de Sabre. Isso poderia ter sido um pouco pior. Looks like you got me runt. Go ahead. Make it quick. O que você está fazendo? Não é muito de um jogador, você é? Você vai se encaixar com o Logan e o resto do Xavier de casa-brancada pequena pés. Agora, guarda-se, pup. Isto vai soar. Nifte-trick. Não acha que ele está esperando aquela coisa na tua neve para descer? Ele também pode curtir? Não sei. Mas eu vou garantir que ele não. Sim. É bom conhecê-te também. Eu não posso curtir. Eu tenho que continuar. Eu vou. 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 Me dê três estrelas, amigo. Ah, putz, agora eu quero o Wolverine no meu grupo, porque ele é irroso. Putz, que legal, velho. Olha o selinho da Hunter. Cara, o Wolverine é muito legal. Putz, grila. O Wolverine é muito maneiro. Parece que você tinha alguns visitantes inesperados lá. Esses dois bichos vêm de nada. O Wolverine é o que eles eram? Victor Creed e James Logan Howlett. Mas eu acho que eles preferiam ir por seus próprios aliados. Sabertooth e Wolverine. Os dois já foram atingidos por décadas. Wolverine? Então ele é um werewolf? Hum. Eu não senti que de um deles. Porque eles são mutantes. Como eu. Você é... como eles? Eu vou não ser como se queimando no mundo em breve, Hunter. Eu vou não ser como se queimando no mundo em breve, Hunter. Tem algumas coisas que você precisar de se familiarizar com em nosso post-atomic mundo, Hunter. Mutantes. Ser uma grande parte de isso. A blessão ou uma cursa em sangue, dependendo de quem você perguntar. Eu posso explicar mais se você quiser. Não. Em seguida, eu preciso olhar para o que está acontecendo em Nova York. Wolverine é um homem honra-lo, se a pouco rancor, ao redor. Sabertooth, no outro lado, é um homicídio-coss. O fato de ele ter seus sights set em você não é muito bom. Espera. Você conhece Logan? Quem você acha que primeiro me contou sobre você? Você estaria surpreso de quantas pessoas encontram o seu caminho para essas cães durante os anos E quando eles fazem, eles tendem a encontrar um caminho de volta Eu confio que isso é o último que nós vimos de ambos deles Maravilhoso Fale com a magia, cara, por favor Nossa, foi incrível, cara, foi incrível essa missão E eu pensando que ia aparecer o Hulk, na verdade ia aparecer o Wolverine Ah, você diz isso como se fosse uma coisa ruim É, eu sabia que isso ia acontecer É, eu sabia que isso ia acontecer Então, você se esqueceu sobre a histéria anti-mutante O acto de registração mutante, tudo isso Então, é seguro dizer que as coisas no mundo moderno não são fáceis para o seu tipo Isso é uma afirmação Então, você e esses outros mutantes, vocês todos conhecem os outros de Rússia? Hardly Nós somos todos parte do X-Men Eu quero dizer, não atualmente Mas eu acho que se você é um X-Men, você é sempre um X-Men Just como a Midnight Sun Hum, eu acho que sim E esse Sabertooth, ele é um mutante Isso significa ele um X-Men também? Definitivamente não um X-Men Ele e Wolverine vão de volta Quem sabe o que o seu futeo era originalmente? Eu não sei que eles podem lembrar, ou Ele está nos acompanhando por um pouco Ele foi a presença que eu senti no docks Você é certeza de que ele foi ele e não... algo mais? Sem dúvida foi ele Vamos esperar que o Wolverine cuide dele Bom, eu já estou aqui, né? Eu espero que esse Wolverine cuide ele Então, nós não temos que nos preocupar Vamos lá, vamos lá e tem que nos preocupar Você deve ser tão feliz Logan e Creed Ouvir a gente tem um X-Men Ouvir a gente tem um X-Men Ouvir a gente Se antes eu de me Se ele derrubar 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 Eu acho que ele ia ser tão loucada Se ele derrubar Ele vai passar Você é que você Sabertooth sucuma. Você é uma mulher de tantos talentos. Isso vai te servir. O que eu posso dizer? Isso vem facilmente. Ter Sabertooth se encaixado em tudo isso é outra dor que não precisamos. Eu só posso esperar que o Logan lhe atrapalha, antes de causar muito problema. Como você confia a essa pessoa Logan? Um pouco, na verdade. Ele é um pouco maluco, mas ele é dependável. Eu tenho muito mais para me preocupar agora. Eu não tenho muita paciência por personagens difíceis. Stark e strange bickering é o máximo que eu posso tolerar. Bem, Logan não está aqui, é ele? Ele está lá no mundo, ainda traindo Sabertooth. Se for sorte, ele vai sair de Sabertooth. Se for sorte, ele vai sair de Sabertooth. E isso vai ser o último que nós ouvirmos. E se não for sorte? Então, há muitos corpos mortos em nosso futuro. Eu acho que não há mais nada a fazer, mas esperar. Eu tenho a sensação de vermos mais de Logan e Sabertooth. Oh, eu vou contar nisso. Lembrando que agora a gente pode abrir os baús brancos à vontade. Ah, ele fechou a instância, né? Cara, como eu estou feliz, hein? Tem uma galerinha ali querendo amor. Quem quer amar? Oh, olá. Bem, esse foi o meu tipo de caixa. Então, sobre o staff de um. Eu não deixo ninguém a comprar, se é o que você está perguntando. Não. Não. Como você faz o que você faz o mesmo espelho mais de uma vez? Oh, eu tento não pensar nisso assim. Não mais. É como um parceiro que eu tive que aprender a trabalhar com. Ou um parceiro para viver com. Mas eu já vi que você faz o mesmo espelho antes. Essa é a mágica que eu comprei na minha própria. Eu uso o staff de um para focar e aumentar. Mas eu não vou tirar as grandes armas, se as coisas ficam, digamos, apocalípticas. Não use a menos que seja preciso. Estamos tentando impedir o apocalipse. Faça o que fizer. Não poupe esforço. Estamos tentando impedir o apocalipse. Você não acha que tudo isso qualifica? Sim, sim. Essa é a minha primeira. Se as coisas ficam muito boas, eu vou impor a minha vontade na realidade e espero o melhor. Mas, se eu a frase ruim, eu poderia transformar todo o combustível de combustível em chocolate. Ou deletar todos com variações do nome Steve. Pense em todos os Estevans, Hunter. E os Etienne. Eu faço. Cada vez que eu uso o staff de um para alterar a realidade. Podemos fazer isso de novo? Gostou. Gostou. Deixa eu ver se tem mais algum objetivo para fazer agora. Conversar com alguém. Acredito que não. Opa. Mas tem um fantasminha aqui. Isso aqui é útil, irmão. Vou começar a procurar essas bagaças todo santo dia agora. Porque eu preciso, no final das contas. A gente precisa, sabe o que? Utilizar o caldeirão. Porque o caldeirão a gente vai conseguir fazer esses rolês. Construir essas paradinhas, eu acho. Vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer com o caldeirão. Nossa. Nossa. Olha o tanto de coisa que dá para fazer. Talismã do cavalo de ferro. Caramba, vamos lá. Tônico de força grande. Se ele acione um herói, ele ganha 2 de fortalecimento e 2 de vulnerabilidade grátis. Se ele acione um herói, ele recupera 50% de vida grátis. Se ele acione um herói, ele ganha 1 contra-ataque grátis. Se ele acione um herói, ele recupera 33% de vida grátis. Se ele acione um herói, fortalecimento e vulnerabilidade grátis. Ele ganha bloqueio para cada inimigo que estiver na mira e grátis. Isso aqui é de cartas que a gente pode levar para a batalha. Aqui, recursos. Olha só, cara. Nossa, a gente pode fazer praticamente tudo aqui, velho. Presentes. É isso. Presente comum. Ah, ele vai gerar um presente comum aleatório. Pelo que eu entendi, é isso. E transmutação. Energia de ataque é, porra, heróica. Ah, tá. Eu posso converter... Ah, velho. Isso aqui é mais ou menos o que aquele rolê lá de troca de projetos faz, só que agora com as essências. Muito maneiro. Muito maneiro. Então, a gente já... Agora a gente já pode manipular um pouco mais todos os recursos que, por enquanto, até que não, já foram oferecidos pelo jogo. Porra, maluco. Tá ficando bom demais isso aqui. Opa. Falar nisso. Mais uns créditozinhos. Ah, rapaz. Mas eu vou... Olha que cachorro horroroso. Olá, doguinho. Fazer carinho. Boa garota, Charlie. Galera, ficou animal. Vou salvar o jogo agora e vou encerrar esse vídeo por aqui, porque esse vídeo, meus amigos, ficou fenomenal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.